Música Oi Juju, estamos chegando Juju Estamos esperando Música 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 Chegamos Hoje a gente não vai ficar num hotel A gente vai ficar no que? Um apartamentinho Um apartamentinho Estão se instalando Então a gente pegou esse flat É um flat que você viu esse hotel Sabe como eu amo disso? Já lembra? Isso é bem legal gente Tem dois quartos Esse aqui é um mini quarto né Gui Eu já estou mexendo nas coisas Juju Música Tem uma cozinha Mais um quartinho aqui Vamos ver Era tipo um melhorzinho Assim Para manter o banheiro Mas a gente não conhece Música Achei a sacada Mais um banheiro aqui Tem uma sacadinha Tem uma dor de limpeza Tem um lanchinho Antes Guilherme Um banheiro A gente não vai ficar Enxergar Não vai ficar Mas a gente não vai ficar A gente não vai ficar Que lindo E E A gente vai ficar com o banheiro Que lindo E Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Música Música Gente, agora que me avisaram que tem que gravar, sim Sabia Sou nova no pedaço Agora estamos indo aonde? Ju, você gostou do Italy? Gostou do Italy, Guia? Não sabe É bem legal, eles gostaram Eu já conhecia E a gente fez umas comprinhas Vamos mostrar as comprinhas, Chuchu? Não Quando a gente chegar no quartinho de monstro Que a gente comprou, só umas porcarias E agora a gente vai juntar Ah não, a gente vai levar para o quarto E daí vai jantar no Benny Hanna Da Elícia Já mostramos para vocês Mentira Gente, já saiu porcaria lá Pome Jama Dói Uma pouca ceazinha Um azeite Comprei esse aqui do fato E eu estou vendo esse negócio que é bem legal Olha só Não sei se a gente vai gostar Mas é cana Imagina Com sabor de abacatilho Com sabor de limão Estou louca para ser lamentar Olha que delícia Tentadinha assim Algumas duas ceazinhas Mas já pode ir na geladeira Não sei É Se tiver alguma coisa legal Depois eu filmo Eu não gosto Chegamos Estamos aqui Chegou uma sopinha E Salada O drink que eu pedi Quero me avisar que não tem E eu estou morrendo sede Estou esperando Aqui o esquema é o seguinte Você pede prato Tem uma chapa quente E o cara prepara Sabe? Olha lá O cara vai preparando Aqui ó Está fazendo seu showzinho E vai servindo Cada um pediu uma coisa Aqui eu pedi um negócio Com camarão e frango Um bergumes Bem aquele Eu pedi também o arrozinho Que também é tipo risotinho O Chuju pediu um yakisoba O Neto pediu alguma coisa com mignon E aí vai É Sharing tables Tem gente que a gente não conhece na mesa Olha lá É legal, né? Já já mostro aí o que mais vai ter pra você Delícia Os cogulhos de pepino Com cerveja de rengibre E limão Com cerveja de rengibre E aí O que é isso? Mas você é nicha. Eu acho que você é nicha. Eu não posso. Ele tem que pegar no espaço pra ter. Jesus, a lá. É, o que é? Desculpa. Imagina que o barco é louco. É de cheiro. Não tem. Eu sou da quebrada, filha. Não é, ninja. Ele é rica. Não é, ninguém quer pegar. Não é, ninguém quer pegar. Eu não sei como o barco é louco. Eu não sei como o barco é louco. Eu tenho que pegar. É, eu não sei como o barco é louco. É, eu tô comendo. Agora eu fiz comendo. Aí, eu não tenho que pegar. Eu vou comendo. Tá, eu tô comendo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL